Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariando aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como aumentar a sua credibilidade aqui no Free Fire Também vou estar mostrando pra vocês aqui como corrigir o bug da credibilidade que não sobe no Free Fire Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixe seu like, muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo E bora no seguinte então, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como aumentar a sua credibilidade aqui no Free Fire Pra você aí que tomou banimento, que tá suspenso aí de jogar alguns modos no Free Fire O CS Rankeadro, entre outros modos aqui que você pode estar banido de jogar, né? Pode estar suspenso de jogar, então vou mostrar pra vocês como aumentar a sua credibilidade E também vou estar comentando com vocês sobre o bug aqui da credibilidade que não aumenta Então vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo pra aumentar a credibilidade da conta de vocês no Free Fire E você voltar a jogar o CS Rankeado ou outros modos aí que você queira jogar Então vamos, primeira coisa, acessar aqui a credibilidade da conta Vamos vir aqui, credibilidade da conta Como vocês podem ver aqui, a minha credibilidade tá em 100 Mas, dependendo aqui da maneira que você joga, a sua credibilidade pode estar aumentando ou diminuindo Então vou vir aqui, né? No que o jogo mesmo fala pra gente, né? Então aqui, basicamente, né? Contas com a credibilidade em 100 é o máximo aqui que a gente pode ter de credibilidade Então a credibilidade máxima é 100 E dependendo aqui de como você jogar, você pode estar sendo banido aqui Por exemplo, se você tiver aí com a conta entre 94 e 90 de credibilidade Você já vai estar proibido de jogar partidas do CS Rankeado Quanto a proibida de jogar as partidas rankeadas aqui no modo Duo ou Squad Você também vai ser suspenso aqui se você tiver com a credibilidade de 89 a 80 Então quanto mais baixa a sua credibilidade, menos partidas você vai poder jogar Principalmente as partidas rankeadas, né? CS Rankeado, as partidas rankeadas Então você não vai poder jogar se você tiver com a credibilidade muito baixa E aqui, né? O jogo mesmo fala pra gente, né? Flutuações, então ações não cooperativas como inatividade, desistência, abuso verbal e comportamento tóxico Deduzirão pontos Dependendo do modo de jogo, sem um limite diário Então você pode estar perdendo aqui vários e vários pontos Todos os dias se você ficar saindo das partidas Ficar com inatividade aí durante as partidas Você pode estar perdendo aqui muitos pontos E pra você estar aumentando a sua credibilidade Você tem que jogar novamente, né? As partidas, completar as partidas Não ficar inativo, não desistir das partidas Então você tem que jogar as partidas de maneira completa Aí você vai conseguir aumentar aqui a sua credibilidade E basicamente, né? Você pode estar jogando aqui Tem vários modos pra você jogar O modo aqui que eu acho que é mais rápido Que mais fácil pra você estar aumentando a sua credibilidade É o Gladiadores FF É o modo mais rápido aqui que tem pra você estar terminando a partida E também você estar conseguindo subir a sua credibilidade, né? Aumentar a sua credibilidade aqui no Free Fire Pra você jogar novamente aí o CS Rankeado As partidas rankeadas que você possivelmente aí tá sem jogar Então você pode estar aumentando a sua credibilidade Jogando aqui o modo Gladiadores Mas também pode estar jogando o modo clássico aqui Pode estar jogando o modo normal O modo que você preferir aqui Então Gladiadores é o modo mais rápido aqui Pra você estar aumentando a sua credibilidade Mas tem vários modos aqui que você pode jogar Basicamente você só tem que jogar Completar as partidas E assim você consegue aumentar a sua credibilidade E agora eu vou comentar com vocês aqui Algumas pessoas, né? Comentam que o bug aí da credibilidade, né? A credibilidade não tá subindo Entre outros bugs aí que as pessoas falam, né? Então basicamente, né? Tem aqui as flutuações E basicamente os pontos, né? Você vai subindo ele diariamente Então se você perder muitos pontos Se você perder aí 20 pontos 30 pontos em um único dia Você não vai conseguir recuperar esses pontos Então você vai precisar de vários dias Se eu não me engano aqui são 10 pontos por dia De credibilidade que você consegue aumentar Então não adianta você vir aqui E ficar jogando Gladiadores FF o dia todo Você ficar jogando várias e várias partidas Porque o máximo de credibilidade Que vai estar aumentando por dia São 10 pontos Então você vem aqui um dia Aumenta 10 pontos Depois no outro dia você vem Joga mais um pouco E consegue estar aumentando mais 10 pontos Então é assim que você vai fazer Pra aumentar a sua credibilidade Você vai ter que estar jogando todos os dias Se a sua credibilidade estiver muito baixa Você vai ter que estar jogando todos os dias Pra estar meio que corrigindo Esse bug aqui de credibilidade Que na verdade não é um bug, né? É apenas que você consegue ganhar Apenas 10 pontos de credibilidade, né? Aumentar a sua credibilidade em 10 pontos por dia Então todos os dias você tem que estar jogando aqui Até você conseguir deixar aqui o máximo, né? Que são 100 pontos de credibilidade Então eu aconselho vocês a jogar aqui o modo Gladiadores Que é o modo mais rápido O modo mais fácil Pra você conseguir aumentar a sua credibilidade no Free Fire Chegou a hora Solta o som E... Bom, galera O vídeo foi esse Então é um vídeo rapidinho aqui Só pra mostrar pra vocês Como aumentar a credibilidade do Free Fire Também pra estar comentando um pouquinho com vocês aqui Sobre o bug da credibilidade Que não aumenta no Free Fire Então espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora Solta o som E até a próxima